Bom dia, 6 horas e 30 minutos e a gente começa essa edição do Balanço Geral Manhã com um grave acidente agora envolvendo dois ônibus. Nosso helicóptero, nosso comandante Augusto, sobrevou a área da Leopoldina. Este acidente aconteceu no comecinho da manhã. Informações agora com o Leonardo Lara. Quantas pessoas ficaram feridas, Léo? Bom dia pra você. Olá Lívia, bom dia a todos. 11 pessoas ficaram feridas nesse gravíssimo acidente bem na chegada da presidente Vargas no centro do Rio. Há um grande congestionamento nesse momento em toda Francisco Bicalho. O motorista já encontra retenção na descida do elevado gasômetro. Situação bem complicada em toda a região central do Rio de Janeiro. Nesse momento o comandante Augusto abrindo a imagem com Altamir e o Raoni na melhor equipe aérea do Rio de Janeiro, mostrando reflexo no trânsito. A informação, Lívia, é que as 11 pessoas que ficaram feridas no acidente já foram encaminhadas para o Hospital Souza Guiar no centro do Rio. Há pouco, ambulâncias ainda estavam no local prestando esse primeiro atendimento. Algumas vítimas precisaram ser removidas até o Hospital Souza Guiar. Ainda não se sabe como que aconteceu esse acidente. O que motivou a parada desse ônibus da frente e aí o veículo que vinha atrás não conseguiu parar a tempo, Lívia. Agentes da Sete Rio já estão no local tentando agilizar o trânsito para ajudar você, motorista, que vai passar a qualquer momento por essa região. O que a gente pode aconselhar agora é que não é o melhor momento. Você que vai para a região da Leopoldina, esse congestionamento já tem quantos quilômetros, Léo? A gente tem noção? Olha, toda a extensão... Exatamente. Toda a extensão da Francisco Bicalho, motorista, que sai da ponte Rio Niterói e já começa a pegar lentidão em todo o elevado do gasômetro e naquela alça de acesso de quem desce em direção a Francisco Bicalho, também já há retenção no trânsito. O motorista deve evitar, nesse momento, essa região da cidade. A gente vê, inclusive, que o acesso ao elevado Paulo de Fronten também tem trânsito lento. Olha só a confusão que se formou nesse momento, Lívia. Ali, a Leopoldina, para a gente localizar mais à frente também o IML, ninguém anda. Olha que situação complicada na Francisco Bicalho. O motorista deve evitar, sim, essa região, Lívia. Olha o trânsito como está totalmente engarrafado, reflexo de um grave acidente que aconteceu nas primeiras horas da manhã, desta quinta-feira, envolvendo dois ônibus. Um pouco mais à frente a gente mostrou. Aí a imagem da ponte Rio-Niterói, o reflexo deste acidente acaba indo também para quem vem da região metropolitana do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai fazer todo um giro pelo trânsito para tentar te ajudar, tentar auxiliar você que vai sair de casa agora para já sair com pontos alternativos, os melhores caminhos para você conseguir chegar até o seu destino. Todo este congestionamento, nosso comandante está sobrevoando a área da Leopoldina e vai voltar até o local onde aconteceu este grave acidente. Onze pessoas ficaram feridas, foram ferimentos leves. Ainda bem, as vítimas já foram encaminhadas para hospitais ali da região, já estão recebendo todo o auxílio necessário. Mas o que muito nos preocupa agora, além dessas pessoas, obviamente a gente vai ficar continuando, atualizando o estado de saúde delas, é você que vai sair de casa também e precisa chegar até o trabalho. A nossa equipe de reportagem estava entrando para um ponto ali da região central do Rio de Janeiro e levou muito tempo para conseguir chegar. Olha aí nessa imagem, né? Essa imagem a gente consegue perceber como é que deve ter sido o impacto dessa batida. E por isso, a primeira informação é que o motorista desse ônibus que vinha logo atrás é o caso mais grave nesse momento. Onze pessoas feridas nesses dois veículos que se envolveram. Aí, Lívia, o viatuto dos Pracinhas, bem no acesso à Avenida Presidente Vargas. Então, toda a lentidão no trânsito até esse ponto, quem precisa chegar no centro do Rio deve evitar principalmente a Francisco Bicalho. Nesse momento, o comandante Augusto sobrevoando a região, mostrando mais no canto superior da tela, que quem vai acessar a Zona Sul também encontra o trânsito bem complicado. Seis horas e trinta e cinco minutos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações deste grave acidente aí na região da Leopoldina. Nosso comandante vai continuar sobrevoando a área para a gente tentar te ajudar. Agora sim, deixa eu dar um bom dia muito especial para você. Obrigada pela sua companhia. Sabe que o nosso jornalismo e informação é prioridade. Por isso, nós começamos a edição do Balanço Geral Manhã, já com essa notícia urgente, já para você sair de casa muito bem informado. E falando em ônibus, uma informação nada boa para você que usa esse tipo de transporte. Aline Pacheco, uma excelente quinta-feira para você. Que informação é essa, Aline? Olá, Lívia. Bom dia a todos. A Prefeitura voltou atrás, havia feito um acordo para melhorias no transporte público. Uma delas dizia a respeito a uma informação. Um sinal luminoso que ia dizer quanto tempo o coletivo levaria para chegar até o ponto onde a pessoa estava. E aí a Prefeitura disse que não há como cumprir esse acordo, mas eu volto aqui a pouquinho para explicar isso. E que outros acordos podem ou não acontecer em relação à melhoria do transporte público. Já vem confusão por aí. Obrigada, Aline. E aumentou o número de devedores no comércio do Rio. Bom dia, Fernanda Sanches. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. É isso mesmo. Tem mais gente devendo aí na praça, principalmente para o comércio. Esse aumento foi de mais de 15%. Agora, por que isso aconteceu, a gente vai saber daqui a pouquinho. Eu vou conversar aqui com o especialista no assunto, para a gente também dar dicas para não ficar endividado, Lívia. Não começar o ano já com muitas dívidas, Lívia. Já posso dar um palpite? Esses aumentos que foram significativos agora no início do ano, com certeza ajudaram para essa inflação. Obrigada, Fernandinha. Atenção, vamos descobrir agora qual é o prêmio especial da promoção de hoje? Roda aí. Hoje tem mil reais para você ir de casa, mil reais para você pagar aquelas dívidas que andam te tirando o sono. Ligue agora, 995779191. Se ligar agora, durante o Balanço Geral Manhã, além do prêmio de hoje, você ainda concorre a 50 mil reais na próxima semana. É só ligar 995779191 e acumule chances já para esse super prêmio. Participe e boa sorte para você. Um caminhão tombou em Tomás Coelho, na zona norte do Rio. Leonardo Lara, o veículo despencou de uma ribanceira praticamente. É, o motorista perdeu o controle da direção quando trafegava aí pela comunidade do Urubu, em Tomás Coelho, na zona norte do Rio. Testemunhas contaram que tudo parecia até um filme de ação. Ele descia aí nesse ponto onde o cinegrafista Amador está gravando as imagens. Só que ele ia de ré, Lívia, segundo testemunhas. E aí não conseguiu segurar o motor, não conseguiu ter a potência para conseguir ir de ré. E aí ele acabou despencando dessa ribanceira que deve ter aí uns 3, 4 metros. Foi um grande susto. Por pouco não terminou em tragédia. Teve muita sorte de não atingir ninguém. E o motorista também não teve ferimentos graves, saiu caminhando tranquilo. Só que ele quase entrou na casa, Lívia. Ficou no limite, chegou a derrubar o muro. Por pouco não invadiu aquela residência. É uma região que muitas crianças brincam ali durante todo o dia. Mas teve muita sorte de não atingir ninguém. A cena é que impressiona, Lívia. Sorte mesmo. Ô, Léo, continua comigo que a gente vai fazer nosso primeiro giro de trânsito na manhã desta quinta-feira, 12 de março. Teve aquele acidente lá na Leopoldina, então muito nos preocupa o trânsito. Direto para a autoestrada Lagoa Barra, aí na altura da ponte da Joatinga. É a melhor opção para quem sai da Barra da Tijuca, sentido Zona Sul? Ou você sugere outros caminhos, Leonardo Lara? Olha, duas boas opções. A autoestrada, por enquanto, com o trânsito fluindo bem. E a Niemeyer também é uma boa escolha para o nosso amigo do Balanço Geral. Agora a gente vai lá para a Presidente Vargas, na altura da Central do Brasil, para a gente ver como está a situação. Não, estamos aí na Avenida Brasil. Primeira Brasil. Primeiro na Brasil, aí na altura do Caju. A gente vê aqui o trânsito, à esquerda lá do seu vídeo, é quem segue para a região central da cidade. Direita do seu vídeo, quem vai para a Zona Oeste. Trânsito já bem congestionado, Léo. Leonardo Lara? É bem... Você sabe outros pontos da Avenida Brasil, como é que estão? Olha, desde Irajá eu tenho reclamação pelo WhatsApp, que o motorista está encontrando lentidão. Só que esse local aí no Caju é por conta do acidente que nós mostramos no início dessa edição. Está dando um nó no trânsito na Brasil, no elevado do gasômetro e até na ponte Rio Niterói. Daqui a pouco a gente vai mostrar, Lívia. Falando ainda do acidente, a gente vai direto para a Avenida Presidente Vargas, agora sim, lá na altura da central do Brasil. Por quê? Porque é antes de chegar aí, aí na Leopoldina. Então, por isso o trânsito está muito bom, porque os motoristas não estão conseguindo chegar com muita facilidade na região central do Rio de Janeiro. E o nosso helicóptero sobrevoa a ponte Rio Niterói. Qual é o tempo de travessia, Leonardo Lara? Impressionantes 35 minutos, como há muito não se via um trânsito tão carregado na ponte Rio Niterói. Nesse ponto aí, Lívia, até que o motorista consegue desenvolver uma boa velocidade. Mas chegando ao Rio, já encontra lentidão bem antes daquele ponto tradicional. É que o motorista na Francisco Bicalho tem um congestionamento longo com reflexos em todo o elevado gasômetro e aí a ponte também para, Lívia. Se você puder esperar mais um minutinho antes de sair de casa, é com certeza a melhor opção, porque a ponte está completamente parada. Reflexo ainda deixa o acidente. Obrigada, Léo. E a gente fala agora dos serviços aqui na cidade do Rio. Aline Pacheco, alguma ocorrência hoje com os trens e o metrô? Por enquanto, não. Lívia, a turma transcorre normalmente de acordo com a assessoria do metrô. Os intervalos estão regulares. Também de acordo com a assessoria dos trens, não há nenhuma composição parada ou mesmo atrasada. Embora, aqui a gente sabe, né? Durante o dia as pessoas acabam reclamando com um atraso. Às vezes, eu mesmo outro dia fui pegar a metrô, não tinha nem ar-condicionado. Um calorão, Lívia. Então, essas coisas que ainda precisam ser consertadas ao longo do tempo para facilitar a vida de quem precisa do transporte público. Nós estamos bem pertinho aqui do teleférico do Alemão, que está operando normalmente nesta quinta-feira, o que também é uma boa notícia para quem está saindo. E olha, está chuviscando um pouquinho, viu? E eu vou chamar agora a Fernanda Sanches, que tem todas as informações sobre barcas e aeroportos. Olha, Aline, está chovendo aqui também no Arpoador, começando a chover, mas falando ainda sobre os transportes públicos. Segundo as barcas, o serviço está funcionando normalmente e é a melhor opção para quem vem de Niterói, São Gonçalo, daquela região ali, porque a ponte já está congestionada. Então, a melhor opção é vir de barca e está funcionando normalmente com os intervalos regulares, respeitando esses intervalos, sem nenhum atraso por enquanto. Os aeroportos também estão funcionando normalmente, apesar do mau tempo. Aqui no Rio de Janeiro, o Santos Dumont está aberto, funcionando no visual, sem nenhum atraso nem cancelamento. Tom Jobim também funcionando normalmente nesta manhã, Lívia. Aproveitando, Fernanda, foi difícil para você chegar aí por conta do acidente lá na Leopoldina, né? Exatamente, Lívia. Estava bastante congestionado ali na Leopoldina. A gente conseguiu passar porque a gente queria acessar o Rebouças para chegar aqui no Arpoador, mas quem queria chegar na Presidente Vargas, estava tudo parado, o trânsito não estava andando. A gente chegou a ver ainda bastante carros do Corpo de Bombeiros. Ali a melhor opção é seguir pela via binária, porque a Leopoldina está completamente parada, Lívia. Obrigada, Fernanda. Eu quis pegar o relato da Fernanda, gente, porque foi um caos, realmente. As pessoas estão com muitas dificuldades para chegar até o centro da cidade, ou outros pontos, no caso da Fernanda, até o túnel Rebouças. E terminou em confusão o protesto dos alunos da Escola de Aplicação da UERJ. Quatro pessoas acabaram feridas. Os estudantes protestaram pelo retorno das aulas que deveriam ter começado no dia 2 de março. As foram adiadas pela terceira vez para o dia 23. E não é só isso, não. A Prefeitura do Rio anunciou que o acordo para melhorar os ônibus não será cumprido. Entre as medidas estava a criação de um sistema para informar os passageiros a hora de chegada dos coletivos aos pontos. E nós vamos mostrar também a tropa de elite da Guarda Municipal do Rio. Nós vamos conhecer como é o treinamento dessas mulheres. Informação com qualidade pela manhã é só aqui na Record. Então continue com a gente, que eu volto já já. Milhares de pessoas já conseguiram realizar seus sonhos com o Rio de Grêmios. Tem gente de todo o estado do Rio ganhando. Vem ganhar também. E essa semana tem 300 mil reais para quem acertar 20 dezenas. E a novidade, os carros zero quilômetro virão acompanhados de 10 mil reais e muito mais. Nada de praia deserta no verão do Boulevard Shopping Car. Praia no verão, o melhor lugar para você exibir seu carro novo. O Boulevard Shopping Car vai te dar aquela força para você comprar seu carro novo. Preços incríveis, as melhores taxas do mercado e mais de mil ofertas para você aproveitar. Financeiras do local. Boulevard Shopping Car, rua Maxwell 300, Vila Isabel. Dado no www.bscarro.com.br Festival de ofertas é no decolar.com. Ofertas exclusivas para compra no aplicativo. Cumpre agora. Só no decolar.com. Líder total. Vão e gol para São Paulo a partir de 78 reais. Hotel 4 estrelas em Salvador a partir de 79 reais. Só no decolar.com. Pacote para Santiago a partir de 838 reais. Só no decolar.com. Decolar.com. Você pode. Decolar.com. Está difícil planejar seu 2015 com as despesas de início de ano? Ainda bem que você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato. O valor está lá para você usar como quiser. Precisou? Está na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Vem aí mais uma edição da Super Rio Expo Food. A melhor feira do varejo de alimentos, bebidas, equipamentos e serviços da América Latina. De 17 a 19 de março no Rio Centro. www.superrio.com.br Acerte os ponteiros da sua sorte. Vamos distribuir mais de 5 milhões em prêmios. Chegou meia hora da sorte. O bilhete do meia hora e da raspadinha do Rio. Você pode ganhar até 10 carros e milhares de prêmios. Basta achar 3 valores iguais. E você ainda tem 2 chances de ganhar no mesmo bilhete. Compre já o seu. Raspadinha do Rio. Para quem gosta de ganhar. Imagem linda. É para você começar muito bem esta quinta-feira. Vou deixar até você curtir a musiquinha do Caveira. Solta o som, Caveira. Estou morrendo de saudade. 3 horas e 47 minutos. Bom dia para você que chega agora à programação da Record. Hoje, 12 de março, o Balanço Geral Manhã já está no ar com notícias e muita prestação de serviço para você. Para quem está acordando agora, se preparando para ir ao trabalho, levar o filho para a escola. Fique com a gente porque você vai encontrar todas as informações para facilitar o seu dia. E eu desejo o melhor desta quinta-feira para você. Vai dar tudo certo. E o protesto pela volta às aulas no Colégio de Aplicação da UERJ terminou em confusão. Manifestantes queriam impedir a entrada e saída de funcionários. Houve empurra e empurra. Pais e alunos foram jogados ao chão. 4 pessoas se feriram sem gravidade. Jó Jó, tem a reportagem completa para você aqui no nosso Jornal da Manhã. E na era dos jogos digitais, crianças e jovens esbanjam habilidades com cubos mágicos. Alunos de uma escola no Recreio dos Bandeirantes usam a técnica como apoio para as aulas de matemática. Carolina Novaes fez a reportagem. Na era dos jogos digitais, os cubos mágicos fazem sucesso entre essa garotada. Meus amigos me acham diferente. Por quê? Ah, porque eu resolvo o cubo. Aí às vezes eles me pedem para resolver. Aí, Sofia, acabei embaralhando o cubo. Tem como eu trazer para você resolver? Eu tenho, tem como sim, não tem problema não. Pode trazer, não ligo não. Papi é um senegalês que esbanja simpatia. Aprendeu a jogar cubo mágico nas praias do Rio de Janeiro. Às vezes ficava a noite inteira, passava a noite inteira para aprender a fazer e está fazendo agora. Virou uma paixão. Virou uma paixão. O objetivo do jogo é deixar cada face do cubo com uma única cor. Ganha quem garantir o menor tempo. Israel se especializou no jogo com vendas. Foram noites de sono perdidas para treinar. Para montar vendado, na média eu levo de 40 segundos a um minuto para memorizar como ele está. Embaralhado. Embaralhado, do jeito que me entregam, para poder resolver vendado. E aí você leva quanto tempo para desembaralhar e apresentar pronto? Para executar, né, no caso, uns 40 segundos também, é por aí. Com a ajuda de um programa de computador, essa dupla trabalha para embaralhar o cubo e garantir o mesmo grau de dificuldade para cada participante. Aqui é o cronômetro que determina o vencedor. Agilidade não é problema para o Gabriel. Ele abusa da habilidade. Depois de dominar a arte com as mãos, ele improvisou. E agora também é fera no cubo mágico com os pés. Tem que ter um tempo assim, colocar o tapete, é cubo específico. Então você não pode, sei lá, andar de metrô e colocar lá para treinar com os pés. É mais complicado. Então, todas as noites eu colocava lá o tapete no meu quarto e treinava. O interesse desses adolescentes foi estimulado dentro da escola. Para muitos, o cubo entrou na vida como um aliado nas aulas de matemática. A ideia era trazer o cubo para trabalhar um pouco mais o raciocínio lógico, da capacidade de armazenamento de fórmulas e, de certa maneira, ajudar no aprendizado da matemática, da física e qualquer outra ciência. E assim, o que poderia ser uma chatice da matéria menos querida para a maioria dos alunos, ganhou fãs pelo mundo afora. Eu adoro assim, eu só uso ele agora, né? 24 horas por dia com o cubo mágico. Os outros brinquedos no armário nem pego mais. Que legal a iniciativa. Um cinegrafista amador registrou um grave acidente na zona oeste do Rio. Seis pessoas ficaram feridas. Leonardo Lara, já se sabe o que causou esse engavetamento? Olha, a polícia vai investigar o motivo desse grave acidente. Cinco veículos se envolveram na colisão. Um engavetamento que parou o trânsito durante duas horas na Estrada do Monteiro, no sentido Barra da Tijuca. Olha só o desespero das vítimas ainda antes da chegada dos bombeiros. Uma mulher, inclusive, saiu do carro. Só que o marido dela ficou preso nas ferragens. Ela começa a gritar pedindo socorro desesperada. Depois, os bombeiros chegaram. Seis pessoas foram encaminhadas para hospitais da região. Nenhuma com gravidade. Foi mesmo um susto, Lívia. Principalmente naquele veículo ali que capotou. Ficou com os pneus para o alto. Uma imagem que impressiona desse acidente gravíssimo na zona oeste do Rio, Lívia. Imagina o desespero dessas pessoas, dessa mulher, meu marido ali preso nas ferragens. Ainda bem que foi mais susto do que gravidade, né? Obrigada, Leozinho. Na verdade, continua comigo que eu vou fazer mais um giro pelo trânsito do Rio de Janeiro. Ele sabe tudo do trânsito do Rio. Vamos direto para a rua do Jardim Botânico com a rua Pacheco Leão. Olha o trânsito aí. Eu vou dizer o seguinte, Léo. Pelo horário, já está me impressionando a imagem, né? Porque geralmente aí, depois das sete horas que começa o condicionamento. Parece que começou mais cedo hoje o movimento. Principalmente na região central do Rio, hein, Lívia? Principalmente. É bom ressaltar isso. A gente já vai lá para a região central. Antes, vamos para a linha vermelha, na altura do fundão. Dá uma olhadinha no trânsito lá. Olha essa imagem, Léo. Que assustadora. É, como há muito não se via a linha vermelha completamente parada. Aí, na altura do viaduto, o brigadeiro Trompovski. Na ilha, o motorista perde muito tempo em direção ao centro do Rio. Quem vai em direção à ilha, ao aeroporto, o Galeão vai com tranquilidade e não perde tempo. Não tem acidente, hein, Lívia? Apenas o grande número de veículos e, principalmente, motoristas evitando a Brasil. Vamos, então, para a saída do túnel Rebouças, lá no Jardim Botânico. Dá uma olhadinha no trânsito aí. A Fernanda Sancho tinha comentado ainda há pouco para a gente que foi difícil ela acessar o túnel Rebouças. Nessa imagem, eu percebo que o trânsito está fluindo. Grande número de veículos, mas está fluindo. E outros pontos para acessar o túnel, como é que eles estão, Léo? É, a situação é complicada, Lívia, para quem passa lá na região da Leopoldina para acessar o túnel Rebouças. Recomendação, nesse momento, de quem sai da Azul na Norte, não pegar a Visconde de Niterói para não precisar cair na Francisco Bicalho. Então, a melhor opção é a Rádio Oeste, depois a Praça da Bandeira e aí pega aquela alça e vai para o elevado em direção ao Rebouças. E a linha amarela, como é que está? Vamos para lá agora, imagens ao vivo do helicóptero da TV Record, que sobrevoa. É um bom momento para acessar a linha amarela, pelo menos nesse trecho onde o helicóptero sobrevoa. É, a direita o motorista que vai em direção à Barra da Tijuca, à esquerda com a reversível funcionando, quem segue em direção ao fundão. Bom momento, hein, para pegar a linha amarela. Bem-vindo ao nosso novo integrante da equipe aérea, o Altamira, estreando no melhor helicóptero do Rio de Janeiro, Lívia. Altamira, que seja muito bem-vindo, muito obrigada aqui, feliz por esses minutinhos com a gente do Balanço Geral Amanhã. E você que está sempre ligado no trânsito do Rio, acesse o R7. O portal tem serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito. Lá você vai saber onde estão os engarrafamentos e as melhores opções de caminho. Acesse r7.com.br e acompanhe em tempo real o trânsito na cidade. Vamos mudar de assunto porque é hora de saber quais são as principais vagas de emprego da semana. Acompanhe. 300 vagas para balconista, 200 para caixa de supermercado, 100 para estoquista, 60 para auxiliar de depósito, 25 para operador de carga e descarga, 83 para repositor em supermercado, 10 para atendente em padaria, 40 para farmacêutico, documentos necessários, carteira de trabalho, currículo, número de inscrição no PIS-PASEP, identidade, CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone e site que aparecem aí na sua tela. Você já percebeu como os supermercados já estão cheios de ovos de Páscoa? Olha, eu já escolhi o meu, mas confesso que não tive coragem ainda de comprar. Por quê? Porque o preço este ano está bem mais salgado. E muitos comerciantes já criaram estratégias para tentar deixar o doce com um precinho mais saboroso. Acompanhe a reportagem. Eles já estão por todos os lados. São de diversos tamanhos e lotam os comércios. A Gabriela já sabe bem o que vai querer de presente no próximo dia 5 de abril. Ovo! Ir ao mercado com a mãe foi a oportunidade certa para escolher o preferido. Mas a dona de casa está de olho nos preços. Está um pouquinho mais caro, né, do que os outros anos e realmente a gente vai dar uma pesquisada ainda. Alguns comerciantes precisaram adotar estratégias para não ter uma queda muito brusca nas vendas. O jeito foi negociar com os fornecedores, reforçar o estoque para tentar deixar o preço do ovo de Páscoa parecido com o do ano passado. Mas mesmo assim, no carrinho de Renato, nem sinal do tal ovo de Páscoa. Que está caro, está. A minha sorte é que meu filho ainda está novinho, está com um aninho só, né, então é um ovinho de brinquedo, alguma coisinha assim, só para não passar em branco mesmo. O presidente do Sindicato do Comércio e Varejista conta que nessa época de gastos restritos, os ovos estão realmente um pouco mais caros. Tanto os comerciantes como a indústria aumentaram os preços dos ovos de acordo em torno de 6%, 6,5%, que foi a inflação. Se você comprou um ovo ano passado no valor de 100 reais, esse ano você pode comprar um ovo no valor de 100 reais, porém um pouquinho menor. E para não ter prejuízo, o Júlio adequou às lojas dele a atual realidade financeira. Nós temos um ajuste para esse ano, né, investindo mais em ovos de menor valor agregado. A gente está prevendo a tendência da procura por ovos mais baratos. Então isso vai fazer um movimento diferente na venda. Esse ano vai ser sem ovo de Páscoa? É um chocolatezinho, um bombonzinho. Tudo caro. Concordo, tudo caro, caro demais. Mas eu não consigo entender por que tem o reflexo no dólar, né? Porque o cacau é brasileiro, as indústrias de chocolate estão aqui no Brasil. Então eu não consigo entender essas indústrias que estão botando esses preços altíssimos. O que vai acontecer? Vai doer no bolso do consumidor ou então vai doer no comerciante, porque muita gente não vai comprar. É, mas se tem comerciante criando estratégias para incentivar o consumidor a comprar esses ovos de Páscoa, outros tentam recuperar o prejuízo causado pela inadimplência. O levantamento do Clube de Diretores Logistas do Rio aponta um aumento no número de devedores nos últimos meses. Fernanda Sanches, de quanto foi esse crescimento? Olha, Liv, esse crescimento em janeiro foi de 15,8%. É um crescimento bastante grande no número de devedores. Isso tem uma explicação. Por isso eu vou conversar agora com Aldo Gonçalves, especialista nesse assunto. Aldo, por que as pessoas estão devendo tanto o comércio nesse início de ano? É, realmente foi um dado que nos surpreendeu bastante, porque a economia não está indo bem no Brasil. O cenário econômico não é muito favorável. Tanto o aumento de preços, de modo geral, que é a inflação que está crescendo, o transporte, a energia elétrica, tudo isso está prejudicando o orçamento doméstico das pessoas. Então, é natural que a inadimplência cresça, mas cresceu muito. E também há um clima de incerteza na economia. O próprio desemprego está aumentando e isso está nos deixando o comércio do Rio de Janeiro bastante preocupado. Realmente esse aumento de 15,8% em relação a janeiro, um aumento menor seria natural, mas foi um aumento muito grande. E as dívidas quitadas também, isso é grave, diminuíram 23% em relação ao ano anterior. Dívidas quitadas é o número de pessoas que quitam as dívidas, ou seja, que voltam ao mercado. Normalmente esse índice é positivo. Por exemplo, janeiro e fevereiro foi positivo de 2,5% em relação a fevereiro de 2014, foi um crescimento de 2,7%. Mas, em relação a janeiro, foi um decréscimo de 23%. Agora, as pessoas que estão devendo o comércio, qual é a dica para quitar a dívida da melhor maneira, sem se endividar de novo lá na frente? Exatamente. A melhor solução, e a única praticamente, é renegociar essa dívida com a empresa com a qual a pessoa assumiu a dívida. Eu recomendo sempre uma negociação franca, honesta, transparente, tanto da parte do consumidor, como da parte da própria empresa. Obrigada, Aldo, pela sua participação. Tá aí, Lívia. Acho que os ovos de páscoa vão ficar mais humildes esse ano. Ninguém tem dinheiro pra isso agora. Não tem condições. Obrigada, Fernanda. Agradeço o nosso entrevistado aí também. Tá difícil pra todo mundo, né? Vamos falar de uma notícia boa agora? Pelo menos para os rubro-negros. O Flamengo venceu por 2x1, volta redonda no Maracanã. Tino Júnior, bom dia! E foi de virada, né? É verdade. Bom dia, Lívia. E com esse resultado, o rubro-negro empatou com o Vasco na vice-colocação do Campeonato Carioca. Com uma vitória e um jogo a menos. O gol do Flamengo na partida dessa quarta só saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Tigres. No sábado, outras notícias do esporte. Você acompanha já já, Lívia, no RJ no ar, que começa às 7h30 da manhã. Tem gente aqui que ficou vibrando, sabe, Tino, com o resultado. Eu tenho certeza que aí no estúdio também, os flamenguistas ficaram torcendo aqui. Obrigada, Tino. Daqui a pouco você volta. Até já. Pais e alunos do Colégio de Aplicação da UERJ fizeram uma manifestação em frente à Universidade no Maracanã, na Zona Oeste do Rio. É que as aulas foram odiadas pela terceira vez. Houve confusão e quatro pessoas acabaram feridas. Diana Rocha fez a reportagem. A confusão foi na porta da reitoria da UERJ. De um lado, pais e alunos do Colégio de Aplicação da Universidade. Do outro, seguranças da instituição. Quatro pessoas ficaram feridas na confusão, entre elas uma menina de 12 anos. A manifestação começou próximo ao corredor de acesso ao gabinete do reitor. Pais e alunos exigiam que o reitor pelo menos recebesse um representante do grupo, mas foram impedidos pelos seguranças. Em resposta, os manifestantes montaram uma barreira para que ninguém pudesse entrar nem sair da reitoria. No empurro-empurro, um segurança, um pai de um aluno e dois estudantes caíram no chão. Primeiro, ele derruba no chão um pai e, quando ele se levanta, ele me puxa e tenta me derrubar pela perna. Como é que foi na hora? Foi totalmente... Foi muito difícil, né? Foi algo angustiante. O protesto foi pelo retorno às aulas do Colégio de Aplicação, que deveriam ter começado no dia 2, mas foram adiadas pela terceira vez. A reitoria afirmou que houve um atraso no repasse da verba do governo federal para o pagamento de empresas terceirizadas de limpeza, manutenção e de segurança. A nova data para o início das aulas agora é dia 23. Nós fomos surpreendidos na sexta-feira à tarde com um comunicado, uma decisão do conselho de decanos e diretores da UFRJ, entendendo que o problema da limpeza não estava plenamente resolvido nas unidades e determinando então que nenhuma das unidades deveria voltar às atividades. O atraso prejudita 1.100 alunos do ensino básico do CAP. O déficit de professores também é outro problema. Nós só podemos ocupar as vagas de graduação a partir do momento que as vagas da educação básica estarão ocupadas. Ocorre que nós não temos professores suficientes. Alguns concursos que foram realizados em agosto, setembro do ano passado, por exemplo, de matemática, em que foram chamados cinco candidatos, cinco professores concursados, apenas um de fato foi chamado. Cinco passaram, apenas um foi chamado. Ou seja, faltam professores. Alunos da graduação de licenciatura também estão sendo prejudicados com o atraso do ensino básico. Vamos aguardar então até o dia 23 para ver qual vai ser a próxima desculpa. Vamos ficar na torcida, né? Foi o problema ter resolvido que está difícil, hein? Vamos fazer mais um giro pelo trânsito do Rio de Janeiro? Vamos direto para a Avenida Maracanã com a rua Eurico Rabelo. Dá uma olhadinha aí no trânsito para você. Não está congestionado, só está parado mesmo por conta do sinal. Mudando as câmaras do Sete Rio à Avenida do Helder Câmara, na altura da rua Maria Graça. Trânsito também não há qualquer problema neste trecho aí. Léo, você tem alguma informação da Zona Norte? Olha, o motorista deve optar pelas rotas alternativas a Brasil, como por exemplo a Leopoldo Bulhões, que tem bom trânsito nesse momento, Lívia. Vamos agora para Rio Branco, na altura do aterro do Flamengo. Dá uma olhadinha no trânsito da cidade, também para quem segue pelo aterro para a Zona Sul, não enfrenta qualquer problema. E nós voltamos a falar agora sobre o acidente entre dois ônibus que aconteceu no começo da manhã na Leopoldina. Leonardo Lara, como está a situação agora nessa região da cidade? Olha, a situação continua bem complicada. Os ônibus ainda não foram removidos desse ponto, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. O acidente, Lívia, acontece bem aí nas pracinhas, que havia de ligação entre a Francisco Bicalho e a Presidente Vargas, viaduto dos pracinhas. Nesse ponto aí, causa lentidão, Lívia. Vamos à lista. Na Francisco Bicalho, sentido Cidade Nova, no viaduto do gasômetro, sentido Centro, na saída da ponte e na Avenida Brasil, sentido Centro, desde Olaria até a chegada à região central do Rio de Janeiro, ainda sem previsão para a retirada dos ônibus. Eu não estou entendendo o motivo dessa demora, Lívia, mas para tranquilizar um pouco mais a gente, os 11 feridos não tiveram aí nenhuma gravidade nesses ferimentos, uma informação que deixa a gente com mais tranquilidade. Com certeza. Vale ressaltar também, gente, reflexo na ponte Rio-Niterói, 35 menos 30 minutos agora. O tempo de travessia da ponte, quem sai de Rio-Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, vem da região dos lábios, vai enfrentar um longo congestionamento na ponte, reflexo deste grave acidente que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. O estado de saúde do motorista a gente não tem ainda, né, Léo? Seria o estado um pouco mais grave, mas ele está fora de perigo, essa informação dos médicos no Hospital Souza Guiar, no centro do Rio, onde a maioria das vítimas foi levada depois desse acidente com os dois ônibus, Lívia. Atenção, Sete Rio, vamos tentar agilizar o processo aí, eu sei que os agentes estão fazendo o possível, estão trabalhando, de repente aguardando perícia, eu não sei, mas vamos agilizar o processo, porque está doendo aí para quem está neste trânsito intenso na Leopoldina, principalmente em toda a extensão da Francisco Bicalho. Obrigada, Leonardo Lara, e daqui a pouco mais giro de trânsito para você. Uma notícia nada boa para você que anda de ônibus. A Prefeitura do Rio anunciou que não vai cumprir o acordo que prevê melhorias no sistema de transporte. Aline Pacheco, quer dizer que nada de ar-condicionado, nada de letreiro informando o horário das viagens, nada disso? Olha, Lívia, a Prefeitura informou que não vai cumprir alguns desses itens, isso porque havia um plano de metas, vamos começar pelo ar-condicionado, por exemplo, até 2016. Eles conseguiram estabelecer um plano de ter esses coletivos com ar-condicionado até o fim do ano de 2015, mas ainda não há um plano para terminar tudo até 2016. Há também essa questão aí dos pontos luminosos que informariam a hora de chegada dos ônibus aos pontos. A Prefeitura disse que nenhum lugar do mundo informa isso, mas na verdade informa sim. Em Londres e em São Paulo há esse tipo de serviço. O que não há, e era o que também a Prefeitura prometia, era informar como esse coletivo estava. Se tinha muitas vagas, se estava lotado, isso realmente não existe em lugar algum. Mas em relação ao tempo que o coletivo levaria para chegar no ônibus, existe sim. A Prefeitura foi procurada, mas disse que já prestou todos os esclarecimentos à Justiça. Agora o Ministério Público está estudando de que maneira pode autuar aí a Prefeitura em relação ao que foi prometido e que não vai ser cumprido, Lívia. Que triste isso, né? Promessas, promessas. A gente já, infelizmente, fica acostumado com essa situação. Obrigada, Aline. Hora daquele momento especial de mandar beijos e abraços. Primeiro, para a Laide Cícera, ela que é lá da região metropolitana do Rio. Um beijo muito especial para você que nos assiste todas as manhãs aqui. Gabriel Oliveira, Luzimar Pereira, Paulo Grijó, Edson Santos, Matheus Salvini, David Santos, Jailson Rodrigues, Isaac Dantas, Duda Duarte, Cláudia Márcia, Bruno Cândido, Eliane Santos, André Santos, Thalita Ribeiro, Marcelo Pereira, Cláudia Roberta, Yara Manhãs, Lucas Albano, Rinan Guimarães, todas essas pessoas acordaram bem cedinho para mandar beijos para mim. Tiago Palinha também. Muito obrigada por este carinho, tá bom? Amanhã, mais beijos e abraços para você que assiste aqui o Balanço Geral Manhã. Um cão foi atropelado por um carro do metrô na entrada da Estação Arco Verde em Copacabana. Duas mulheres presenciaram a cena e foram cobrar uma atitude dos funcionários. O caso acabou em confusão e a reportagem é da Fernanda Sanches. Neste vídeo gravado com o celular, duas mulheres vão cobrar dos funcionários do metrô o socorro do cachorro. O animal tinha acabado de ser atropelado por um veículo do próprio metrô. Os funcionários alegam que não são responsáveis por esse serviço. Ninguém vai me desligar, só que o responsável para responder a situação não está aqui. E aí, como é que faz? Liga no 07 e ele vai te responder. Porque existe esse problema de relacionamento. Ah, sim? Enquanto isso, o cachorro faz o quê? Se fosse uma pessoa? Bom, enquanto isso, sendo um animal ou pessoa, qualquer um pode custar o outro socorro. Revoltadas, as duas mulheres se desentendem com os funcionários. Então a atenção tem que ser redobrada. Sim, mas a atenção tem que ser redobrada. A gente não pode. Eu testemunho o atropelamento. O cachorro ficou bem machucado. O atropelamento aconteceu em frente à estação Arco Verde, em Copacabana. Era um horário de grande movimento e muitas pessoas que passavam pelo local se comoveram com a situação. E a gente voltou aqui para a frente da estação Arco Verde e eu estou com a Ana Cristina, que foi quem gravou esse vídeo. Você viu a cena desse cachorro sendo atropelado? O que te motivou a filmar? O que te revoltou mais vendo essa situação? Eu fiquei revoltada porque o animal ficou totalmente debilitado. Eram oito da manhã e o carro do metrô veio, ele estaciona sempre nesse local. Mas foi feito um grande descaso sobre o assunto. Logo depois que o animal ficou bastante ferido, o funcionário do metrô se recusou a prestar qualquer socorro. Nossa equipe flagrou um carro do metrô Rio estacionado em frente à estação. Segundo Ana Cristina, os veículos do metrô entram e saem da praça sem nenhum cuidado. O veículo estava em uma velocidade um pouquinho mais, não sei, não é tão adequada porque tem muito movimento aqui nessa hora. Então eram oito da manhã, tem circulação de crianças indo para a escola, tem pessoas indo ao trabalho. O cachorro atropelado acabou socorrido por uma veterinária que passava pelo local e também se comoveu com a cena. O cão segue internado. Ainda bem que a veterinária passava ali pelo local, né? A assessoria do metrô informou estar apurando essas denúncias. Então a gente vai aguardar essa apuração. Fazer o quê, né? É, mas nem todo mundo tem essa mesma atitude que nós acabamos de mostrar ali na reportagem. Você que tem um bicho de estimação em casa, gosta de dar beijo, abraço e até dormir com eles, aposto que alguém já te disse que você pode acabar pegando uma doença. Vamos saber agora o que é mito e o que é verdade. Roda aí. Sandra é uma mãezona para os animais de estimação de casa. Coiba, a cachorra, tem cinco anos e uma energia sem fim. A gatinha Urana é meio assustada. Só se rende a um bom prato de comida. Liberdade total para eles, né? Eles ficam onde querem, sentam no sofá, sentam na cadeira, ficam embaixo da mesa, no seu apete, onde quiser. Para quem torceu o nariz, calma. Quando se fala em limpeza e transmissão de doenças, nem tudo é motivo de preocupação. Doutor, para começar, qual que é a regra principal que todo dono de bicho tem que saber? A regra principal, sem dúvida nenhuma, é você tem que ser feliz. Tem que ser feliz, tanto você como seu animalzinho. Periodicamente, você levá-lo até o veterinário. Poxa, se você, pelo menos uma vez, você faz todo aquele check-up, você cuida da sua saúde, então você tem que cuidar do seu animalzinho também. Que a doença que ele pode, ele pode ou poderia te passar, vai depender do quê? Do seu descuido em relação a ele. Para quem tem o hábito de beijar a boca do bichinho, aqui vai um aviso. Os animais, o que eles fazem? Eles, para terem um contato com outro animal, eles vão o quê? Eles vão sentir o odor das partes íntimas do outro animalzinho. Então ele vai atrás do odor, vai numa moita, numa grama, ele tem um xixi, um cocôzinho de outro animal, ele põe um focinho, ele coloca lá mesmo. Então, higienicamente, olha, nada de beijar, nada de beijar principalmente a boca, o focinho do animal. São muitas crenças sem fundamento. Grávidas podem sim conviver com cães e gatos. Crianças também, e elas terão mais imunidade graças a eles. Já a toxoplasmose, que tantos temem, só é transmitida pelas fezes do gato, e isso se ele estiver doente. Na dúvida, use sempre luva para limpar a bandeja de areia. A surpresa mesmo vem agora. Dormir na cama dos donos pode ser pior para o bicho do que para os humanos. Realmente, gente, o pelinho do gato, o pelinho do cachorro, ele pode trazer até alguns processos alérgicos. Mas o problema todo de você dormir com ele, que não é só ele que te traz, né? Aquela pele que você perde, se você passar sem a mão, você perde 1,2 gramas de pele por dia. Essas escamas, eles vão dar o quê? Vão dar processos dérmicos, processos alérgicos para o animal também. Então, a gente também pode passar algum problema para o bicho? Nós também podemos passar. Então, não é só, por isso que eu falo, você tem que ter respeito. Não é só o respeito em relação ao animal, em relação a você. Você também tem que ter respeito de você em relação ao animal. Viu? Boas dicas. Eu, pelo menos, aprendi um pouquinho ali. Vamos mudar de assunto. Deixa eu conversar com o meu amigo Tiano Júnior, que já está a postos lá no RJ no ar. Ô, Tiano, o RJ vai mostrar a insegurança nas escolas da Baixada Fluminense hoje? É verdade, Lívia. Uma estudante teve o celular roubado. Um rapaz percebeu a ação e foi atrás do ladrão. Ele anotou a placa do carro usado no crime. Avisou a polícia. Como esse caso terminou, você vai acompanhar já já no RJ no ar, que hoje está imperdível. Vamos fazer o melhor RJ no ar das nossas vidas hoje, Lívia. Opa, ninguém pode perder, então. Obrigada, Tiano Macevio. Nem as estudantes, né, estão livres da insegurança. Agora, uma polêmica. A ex-namorada de Cristiano Ronaldo, Irina Sheik, surpreendeu a declarar que se sentia feia e insegura ao lado do jogador. O detalhe é que Irina é considerada uma das modelos mais bonitas do mundo. Será que existe uma explicação para a baixa estima de mulheres tão belas? Veja na reportagem da Paula Moraes. Ela é dona de uma beleza que impressiona, considerada uma das tops mais sensuais do mundo. Não é à toa que a modelo russa, Irina Sheik, conquistou o coração de Cristiano Ronaldo. Irina teria declarado que uma mulher se sente feia e insegura quando está ao lado do homem errado. E que era assim que ela se sentia com o jogador. O relacionamento de cinco anos terminou recentemente. Eu acho loucura, porque ela é maravilhosa. Acho uma besteira. Ela é tão linda quanto ele. Se ela é feia, eu acho que eu estou perdida. A declaração dada a uma revista espanhola repercutiu no mundo todo. Eu acho que a Irina não aguentou mais estar com o namorado do lado, que quer ser mais bonito do que ela. Vai no evento os dois, todo mundo em vez de falar do visual dela, que é a mulher da história, falava do visual do Cristiano Ronaldo, de como estava o penteado dele. E ela ficava meio que ali como um papagaio de pirata. E a Irina não é a única. Também nem precisa estar ao lado de Cristiano Ronaldo para se sentir insegura. Muitas mulheres, em determinados momentos, se sentem inferiores aos seus companheiros. A Cláudia e o Michel também são modelos. E apesar de ter essa beleza toda, já se sentiram inseguras em alguns momentos. Como que vocês lidam com isso, Cláudia? Apesar de estarmos há sete anos juntos, às vezes ainda rola um ciúme, porque ele trabalha com mulheres bonitas, super famosas às vezes. Então, claro que eu fico um pouco insegura. Nesse meio que ela trabalha, tem muitos modelos, muitos atores, muitas pessoas famosas. E já ocorreu de você pensar assim, bah, aqueles caras podem ser melhores que eu, e às vezes ela pode querer, sei lá, fazer uma troca. Segundo esta psicóloga, a insegurança, principalmente a feminina, está ligada à autoestima. A insegurança, ela vem da infância, né? Como os pais lidam com aquela criança, como eles fazem ela tomar decisões, escolhas. Isso faz ela formar caráter, personalidade e reforçar a autoestima dela. E é preciso ficar atento. O sentimento de inferioridade pode até virar doença. Muitas vezes, por ser insegura, ela se torna dependente emocional daquela outra pessoa. Então, ela faz com que ele tome as decisões para ela. Como o glamour dele é muito maior, ela entende que as decisões, as escolhas dele são mais assertivas do que as dela. Então, ela entrega toda a vida dela para que ele decida. E aí, ela se anula. Isso muitas vezes pode gerar até casos de depressão grave. E aí, precisa de tratamento. No caso de Irina Sheik, não foi preciso o tratamento. Mesmo insegura, é dela o título da mulher que deu fora em um dos homens mais cobiçados do mundo. Ele é um espetáculo, né? Mas ela também é bonitona. Mas fala sério, qual mulher nunca se sentiu feia? De repente, com uma roupa que não ficou legal. A gente tem esses probleminhas mesmo, né? São bem femininos isso. Mas o que importa, gente, é a gente se sentir bem. Eu sempre gosto de falar isso. Autoconfiança é tudo. É tudo. E com certeza, você tem que acreditar em você. E como o trânsito nas manhãs do Rio de Janeiro é a nossa prioridade aqui no Balanço Geral Manhã, por isso, vamos dar mais uma olhadinha nas câmeras do Sete Rio. Avenida Brasil, no acesso à linha amarela. A imagem não é nada agradável, realmente. Tiveram mudanças ali na Avenida Brasil, obviamente por conta dessas obras que estão acontecendo e acaba refletindo e também por conta dos dois ônibus que continuam lá na Leopoldina. Oi, Léo. Informação de momento, hein? Um ônibus já foi removido e outro está sendo retirado do local nesse momento. Mas olha o reflexo aí ainda, né, Léo? Não tem jeito. Vai demorar para melhorar. Em toda a extensão da Avenida Brasil está assim. Quais são os pontos de destaque? Olha, um dia de caos na Avenida Brasil, o motorista encontra lentidão desde a Zona Oeste. Em poucos trechos, o trânsito dá uma trégua para o nosso amigo do Balanço Geral. Vamos lá na estrada do Galeão para ver se vai dificultar o nosso amigo que vai precisar chegar até o aeroporto. Aí está parado por conta ali do sinal ou está completamente parado mesmo quem acessa o Galeão, Léo? Ainda sem explicação esse congestionamento, normalmente essa faixa da direita tem trânsito livre. Hoje a situação é bem diferente, não se sabe ainda o motivo, Lívia. Mudando as câmeras agora, vamos lá para a Avenida Presidente Antônio Carlos com a Avenida Almeirante Barroso, dar uma olhadinha no trânsito da cidade. Aí o trânsito está bom, o motorista não enfrenta problema, pelo menos agora, né? Uma informação para os moradores do Complexo da Maré na Zona Norte do Rio. O conjunto de comunidades será o primeiro a receber uma ciclovia. Serão 22 quilômetros ao todo. Nosso helicóptero sobrevoo então a região agora para mostrar para você aonde que vai acontecer todo esse Complexo da Maré, uma novidade. A Aline Pacheco e essa ciclovia vai dar acesso às estações dos corredores do BRT. A gente está com um probleminha com a Aline Pacheco, a gente está sem o sinal, mas sim vai dar acesso a esses corredores, vai facilitar a vida então de todos os que moram aí no Complexo da Maré. Já é uma boa notícia. Agora sim eu tenho a Aline Pacheco comigo. Aline, vamos detalhar mais informações para a gente como é que vai funcionar essa ciclovia no Complexo da Maré? Olha, Lívia, a ideia é oficializar um sistema que já acontece ali, ou seja, os moradores da Maré usam bastante a bicicleta como transporte público, mas acaba sendo aquela confusão. Então vai ser organizado, ou seja, eles vão poder não só circular dentro da comunidade, mas também sair utilizando esse meio de transporte que não polui e é bastante prático também. Então a ligação vai ser feita da Maré até o BRT Transoeste e Transcarioca e também para o Fundão. Todos esses 22 quilômetros aí de ciclovia devem ficar prontos em 2016. O custo da obra total é de 7 milhões, mas vai beneficiar toda uma comunidade que hoje passa por um processo de pacificação. E a gente sabe quanto mais benefícios para a comunidade, mais fácil fica de arrumar a casa, né Lívia? Com certeza, pelo menos uma boa notícia para quem mora aí no Complexo da Maré. Obrigada, Lívia. Uma nova barca entrou em operação entre Rio e Niterói. Fernanda Sanches, as viagens prometem ficar mais rápidas. Você chegou a anunciar ontem para a gente aqui, então a barca chegou. Chegou sim, já está em funcionamento e vai diminuir o tempo de viagem. Normalmente, essa barca atual tem um tempo de viagem de 20 minutos. A nova embarcação reduz esse tempo para 15 minutos. Esse é apenas o primeiro catamarã que chegou aqui. De uma longa fila aí que tem para chegar pela frente esse ano, devem chegar outros seis catamarãs encomendados pelo governo aí de um estaleiro chinês. E o investimento é de 273 milhões de reais. Esse novo catamarã, Lívia, tem capacidade para 2 mil pessoas e pode fazer até 12 viagens por dia. Então vai facilitar a vida de quem mora em Niterói, São Gonçalo, para vir aqui para o Rio do Janeiro. Vai chegar mais rápido se não tiver nenhum imprevisto no caminho, nenhum atraso, nenhuma paralisação ali que a gente sabe que também é comum. Vai dar tudo certo aí com a nova barca, a gente tem certeza, Lívia? Falou tudo, Fernanda, obrigada. Você vai conhecer agora a tropa de elite da Guarda Municipal do Rio. A repórter Evelyn Bastos foi conhecer como é o treinamento dessas mulheres que são exigidas ao extremo. Dá uma olhada na reportagem. Gabriela, Letícia, Firmina, Marcela e Juliana. Uma mulherada que dá duro. Com elas não tem descanso. Nas ruas marcam firme e fazem jus à corporação que pertencem. Elas são da tropa de elite da Guarda Municipal do Rio de Janeiro e dão um suporte pesado em casos extremos, como por exemplo em manifestações. O comandante conta que junto com todo o grupamento, elas atuaram nos protestos violentos em 2013. Elas fazem o possível para não serem vencidas pelo cansaço, pela dor, pelo calor. Então nós fazemos treinamento para que elas sejam preparadas para isso. E para aguentar momentos extremos é preciso ter uma rotina pesada de treinamentos. O comandante conta que para preparar o físico, elas praticam artes marciais e muita musculação. Tudo nas instalações do grupamento. Um, dois, solta. Já está no chão. É um treinamento diário, é um treinamento de educação física e defesa pessoal urbana. Esse treinamento de defesa pessoal serve para preparar os guardas aqui do grupamento para qualquer adversidade que a gente pode acontecer e vivenciar na rua. Eles estão hoje, eu digo para vocês, eles estão completamente preparados para qualquer adversidade. E cada vez mais mulheres estão querendo entrar para a guarda municipal. Só para vocês terem uma ideia, hoje elas já fazem parte de cerca de 20% do efetivo. Já são cerca de 8 mil mulheres pelas ruas do Rio. Só aqui na tropa de elite, elas já são 13. E olha, ainda tem muitas outras informações. Elas fazem um processo de seleção, passam por um processo também de adaptação e depois que elas entram no curso, onde ficam duas semanas no sistema de internato, dando um total de 234 horas. Aí é a partir de 5 que elas vão estar preparadas. E elas também patrulham as ruas do Rio sobre duas rodas. Eu sendo motociclista, né, nós fazemos escolta de autoridades. E, por exemplo, prefeito, autoridades militares. Mas olha, entrar para esse time não é nada fácil. Passar para o grupamento exige aprovação em um curso muito rígido e de caráter eliminatório. Além disso, elas também passam por treinamentos em florestas. Nós ficamos lá, depois disso, meu cabelo mudou, minhas unhas quebraram todas. Mas a gente tem que incorporar realmente o que a gente gosta e correr atrás. Esquecer a vaidade por um tempo, entendeu? E logo em seguida cuidar de novo, porque mulher não pode deixar a vaidade de lado. E é depois de ingressarem no grupo que o trabalho fica ainda mais difícil. Elas contam que é preciso ter muita responsabilidade para ser da guarda municipal e lidar com situações extremas, com todo tipo de pessoa. Você não sabe a reação da pessoa na rua, né? Então, você tem que estar sempre preparado por inesperado. Sempre com o grau mais alto, para você saber lidar, usando as técnicas que nós aprendemos aqui, saber usar na rua. Mas, apesar de tanta dureza na hora do trabalho, elas garantem que também são mulheres doces. Mas, e aí? Vai pagar para ver? Solta! Solta! Solta ela! Solta! Solta! Bom, excelente! Voltamos com imagens ao vivo do helicóptero da TV Record, que sobrevoa a região da Leopoldina. Leonardo Lara, nós cobramos aqui no Balanço Geral amanhã. E agora sim acontece a retirada dos ônibus. Depois de uma hora e meia, finalmente o segundo ônibus sendo retirado aí desse viaduto que liga a Francisco Bicalho, a Presidente Vargas, um dos principais pontos de acesso à região central do Rio de Janeiro. O primeiro ônibus já saiu há cerca de 10 minutos, agora o outro está sendo guinchado. E aí a expectativa é que o trânsito comece a melhorar um pouco na ponte Rio-Niterói, no elevado, no gasômetro, também na Avenida Brasil. Nesse momento no Rio de Janeiro, 25 graus a temperatura, tempo encoberto. Hoje pode chover a qualquer hora do dia, já tem uma chuva fina em alguns pontos isolados e a máxima de 35 graus. Apesar de o sol não aparecer com força, a temperatura vai subir muito, vai ter aquela sensação de abafamento. Nesse momento já temos 25 graus. E quem vai sair de casa, Lívia, pegar o guarda-chuva, já deixar separado. Por enquanto a chuva não atrapalha, apenas em alguns pontos isolados há pouco no arcoador, na zona sul. Olha a gotinha aí, Léo, na câmera do nosso helicóptero que mostra que está chovendo em alguns pontos da cidade. É aquela chuva que não molha ninguém, atrapalha um pouco o trânsito também. Às vezes complica o motorista, fica assustado, tem que diminuir um pouco a velocidade. Mas por enquanto não tem chuva forte no Rio de Janeiro, mas essa é a previsão de pancadas a qualquer hora do dia, Lívia. Muito obrigada, Leonardo Lara. Obrigada também a toda a nossa equipe aérea, porque o nosso balanço de amanhã de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã, hein? Sexta-feira amanhã tem mais o seu Jornal da Manhã, que é a partir das seis e meia. Chama todo mundo para assistir, para sair de casa muito bem informado. Beijo para você, porque agora chega ele, Tino Júnior, que vai continuar com a informação. E você prometeu que hoje vai ser bombástico, RJ. É verdade, é verdade, Lívia. Vamos com tudo. Um beijo grande para você. Até amanhã, querida. Tchau, tchau. Tchau.